E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei com vocês mais um vídeo de Milk Responde, dessa vez com as perguntas dos membros. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Primeira pergunta aí do Sr. Albido, membro brabo aí do meu canal, tá com um copozão de leite. E Sr. Albido aí, conveniente, né? Ele fez uma pergunta sobre o Albido, nossa. No universo dos bens do mal, o Albido ele é do bem? Cara, não tem como saber por causa que assim, o que o Dereck falou em relação a isso? Ele disse que o papel do Albido na dimensão do bem irado, do bem malvado, do bem negativo e no universo da Gwen 10 é desconhecido. Não tem como saber se ele é do bem, se ele é do mal, a gente não sabe como é que foi o negócio dele lá. Agora, ele disse que se o Albido existe na dimensão 23, ele não é um vilão, entendeu? Então não tem como saber, porque não foi nos mostrado aí Albidos em dimensões alternativas na série. Só foi mencionado, né, um Albido na dimensão alternativa lá no episódio do bem 10 retorna, que o Paradoxo falou que o Albido ficou transformado um ano no Alien X. E isso a gente sabe que aconteceu lá no universo dos jogos, no caso no Vilgax Atax. E lá nesse universo, que é o universo alternativo, se bem que o bem permanece o mesmo nesses universais dos jogos, né, ele não muda em quesita aparência nem nada. E lá o bem ainda é um herói e tudo mais, e o Albido, ele é um vilão. Só que nessas outras aí, essas outras linhas do tempo alternativo, não tem como saber. Pergunta do Vox, dessa vez é um membro aí com a camisa vermelha. Inclusive, galera, o negócio das camisas parece que acabou, né, tipo, o canal da camisa azul não postou mais vídeo. O que será que aconteceu? Nem olhe para mim, sei que sei de tudo, mas não quero falar sobre esse assunto. Pergunta pro projeto de Abominável Gato das Neves. Abominável Gato das Naves, aonde ele tá, não te o vendo em lugar nenhum? Ata sou eu, bom eu nem sei do que vocês estão falando e olá pessoal, me chamo Nino, sou irmão do Bartolomeu, só que não sou um Celestial Voracius, sou um Criptide, que nem o dos Sábados Secretos e agora também participo do canal do Daniel, prazer em conhecê-los. Não, não vamos dar spoiler aqui, né, Bartolomeu? Vamos guardar o segredo aí que depois a gente vai revelar o que aconteceu. Mas enfim, a pergunta dele foi o seguinte, se o Alien X e o Atômico não fossem os aliens mais fortes, no caso aqui forte é no quesito poderoso, né, galera? Não em força bruta nem nada não. Quais seriam os dois aliens mais fortes, considerando todos os aliens? Ó, eu fiz um vídeo aí, top 10 aliens mais poderosos de Ben 10, você não viu, clica aí no card, inclusive valeu aí galera, que o feedback desse vídeo foi muito bom. E, ironicamente, o feedback, né, por causa que tirando o Alien X, que é o Alien do primeiro lugar, e o Atômico, que é o Alien em segundo lugar, tirando eles dois, o Alien que tá em terceiro, que é o Feedback, fica em primeiro, e o Alien que tá em quarto lugar, que é o Gigante, fica em segundo. Então, é isso, tirando o Alien X e o Atômico, os mais poderosos aí, primeiro e segundo lugar, seriam Feedback e Gigante. Pronto, galera, já respondi aqui as perguntas dos membros, agora vamos responder as perguntas dos não-membros. Pergunta aí do Enum, uma pergunta, diga-se de passagem, muito interessante, muito boa a pergunta dele. Se uma outra espécie utilizasse o Omnitrix, o Nanomech, ao invés de ser uma fusão de um nanochip com o ser humano, ele seria o nanochip com o Alien que estivesse utilizando? Ó, vamos lá. No universo do BF3, é confirmado que o Naniquinho, que é a versão do Nanomech do BF3, ele não é um híbrido de humano com nanochip. Então, beleza, lá na Dimension 93 funciona assim. Aí vamos supor aqui, um universo em que um Laptopterrano, por exemplo, ele vai lá, encontra o Omnitrix, aí depois de um tempo ele vai se desbloquear o Nanomech. Beleza. Aí quando ele se transformasse nele, o Nanomech queria ser um híbrido de nanochip com Laptopterrano? Ó, vamos lá, vamos analisar. Por que o Nanomech é um híbrido? É assim, a gente sabe que os chips, a rainha controlava eles e tudo mais. Daí o Omnitrix, ao coletar o DNA dos chips, ele teve que utilizar um método para fazer com que, quando o bem se transformasse no nanochip, ele não ficasse sob o controle da rainha. Então, ele fez o quê? Mesclou o DNA que era mais compatível com o DNA nanochip, no caso do DNA humano. Por quê? Por causa que humanos são seres adaptáveis. A gente vê isso na série, eu fiz um vídeo falando sobre isso, explicando mais detalhadamente. Mas, assim, no geral, os humanos são adaptáveis. Você vê que tem várias mutações de humano, com poderes e tudo mais. Isso mostra que eles têm adaptação. E os próprios nanochip também. Na série é mostrado várias vezes, eles fazem metamorfose, se transformando em outras coisas, em outras pessoas. Entendeu? Então, é adaptabilidade, mas adaptabilidade dá igual a compatibilidade. Por isso que o Nanomech, ele é um híbrido de humano com o nanochip. Porque esse foi o método que o Omnitrix achou para o bem poder utilizar o Nanomech sem ficar sob controle da rainha. Além do mais, ele virou o mesh da adaptação, né? Porque o Nanomech é a mistura de dois seres que têm muita adaptabilidade. Aí, beleza. Aí, o laptop terreno, ele como é que seria? Poderia funcionar de duas formas. Ou seria que nem na dimensão 23, que não tem nada a ver, não é híbrido de humano com o nanochip. Então, nesse caso, deve funcionar de uma maneira diferente. A biologia, alguma coisa, deve ser diferente ali. Ou até mesmo a lore dos Nanomechips deve ser diferente nesses universos. Ou o Omnitrix do laptop terreno funcionaria de uma maneira semelhante à do Prime. E usar um método ali no qual ele ia procurar a espécie no banco de dados dele que tivesse mais compatibilidade com o DNA no chip. Assim, ia mesclar. E, no caso, eu acredito que, a essa altura do campeonato, o Omnitrix do laptop terreno deveria ter catalogado o DNA humano. Então, ele ia fazer a mesma coisa. Ia mesclar o DNA humano que é adaptável com o do nanochip, que também é adaptável. Assim, dando o Nano-Mac igual o do Prime para o laptop terreno. Pergunta do Five Berserker. Daniel, se você pudesse escolher dublar alguns aliens de BN10 oficialmente, qual você escolheria? Não vale o podrão. Ô, rapaz, pior que eu tenho uma dublagem aí do podrão que eu fiz lá pro mundo dub. Não, não, não valeu. Acho que foi informação demais por hoje. Ah, calma aí. Tem só mais uma coisinha. Mas, vamos ver aqui. E que tal o Insectoid? Cara, é muito maneiro ser gostoso. Ou quem sabe o Gosma? Isso não está adiantando de nada. Você não fere o Gosma e nem o Gosma fere você. Mas eu vou virar esse jogo? É, galera, eu sei que não foi a melhor dublagem, até porque eu nem sou profissional. Mas, comenta aí qual das duas você mais gostou. A do Insectoid ou a do Gosma? Ah, pergunta de D. Catrines. Como o Eco Eco Supremo, ele deteu aquela bomba que explodiu na Sé dos Encanadores, que foi no episódio O Inimigo do Meu Inimigo, sendo que o som não se propaga no espaço? Cara, assim, isso deve ser uma própria característica dos discos do Eco Eco Supremo. Eles devem ter bolsas de ar, assim, fazendo com que o som, ele possa se propagar no espaço. A gente tem que ver pela lógica, assim. Não só dizer, ah, vou saber se a energia não. Tem que dar uma lógica mais concreta, né, galera? Então, pra mim, é isso. É uma própria característica dos discos. Eles usam uma bolsa de algo, alguma coisa assim, pra o som poder se propagar no espaço. Nem fale em Sapien Celestial. Eu morro de medo. Um dia desses apareceu uma... Cala, boca, Nino. Essa história será contada pelo Daniel em outro vídeo, mas para isso vocês têm que deixar muito like. E no próximo post da aba Comunidade Sobre Perguntas, você pergunta como o Daniel matou um Sapien Celestial. Daí você terá a chance de ter essa pergunta respondida com o Daniel contando essa história. Então, fiquem atentos na aba Comunidade. Pergunta do Tux. Se o Omnitrix transformar o ser no ápice da espécie, o bem atualmente é ou poderia virar o ápice dos humanos? Cara, esse ser humano aqui tá longe, muito longe de ser o ápice da espécie. Tentando nem por onde. Mas assim, foi dito uma vez que se um outro, se uma outra espécie tivesse o Omnitrix, aí fosse transformado num humano, pela ligação que o Omnitrix tem com o bem, esse ser humano seria parecido com o bem, tudo mais. Só que seria o ápice da espécie. Teria os poderes cabulosos, né? Por causa que, como eu falei, os humanos têm adaptabilidade, eles poderiam gerar alguns poderes. Porque na nossa vida real já tem seres humanos que têm atributos físicos, assim, fora do normal. Uma força sobre-humana, uma habilidade bastante impressionante. Então, imagina no universo de Ben 10, que os bichos podem ser mutantes lá, e tem o negócio da adaptabilidade, o gênesis alienígena, que todo ser humano, mesmo não parecendo, eles têm alguma parte alienígena em sua árvore genealógica, que nem foi dito pelo Vomax. Então, é, o ápice da espécie seria cabulosos. Pergunta aí do... Mano, dá até agonia de falar, né? Porque vocês veem aí, que eu até fixei o negócio, pra vocês veem aí a tamanha atrocidade que o cara cometeu. Os chamas. Mano, não é chamas. Chamas seria o plural de chama. Mas o nome dele não é chamas. Chame ele de chama. Tá aí, o nome dele é chama. Beleza? E também, porque a pergunta dele, além de ser meio esquisitinha, ainda tá as coisas assim, assentos, né? Então, o negócio todo é todo agoniante. Mas, beleza, vamos responder aqui, né? Ele perguntou assim, É verdade que o Kevin é o fantasmático? Mas é óbvio que não, né, galera? Vamos logo responder aqui, não. O Kevin não é o fantasmático. Mas eu entendo o que ele quis dizer. É porque é assim. A gente sabe que o Kevin, ele absorveu os 10 aliens originais do Ben, incluindo o fantasmático. Muita gente acha que não, né? Por causa que diz, Ah, o Kevin 11, a mutação, ele não tem nada do fantasmático. Mas tem sim, galera. Aquelas linhas ali no peito, são, fazem parte do fantasmático. E a própria Gwen falou que no episódio acusado, o Kevin, ele se transformou no fantasmático. Pesta aterroriza tala raça aquático em Chicago. Fantasmático em Barstow. Além do fato de que, no episódio de reserva, a última dança, o Kevin falou pra Gwen que ele não gosta do fantasmático. Já tivemos problemas com alienígenas virando vilões. Foi o fantasmático. Eu nunca gostei daquele cara. Aonde você quer chegar? Então, não tem dúvida, né, galera? O Kevin virou sim o fantasmático. Ele tem ali o gênero do fantasmático quando ele absorveu. Porque não faria sentido ele ter só o dos 9, né? Tem que ser os 10 todos. E, incluindo o gênero do fantasmático, também teria ali o Zizker, a parcela delineada do Zizker. Como a gente sabe, os ectonorides são single string of DNA, ou seja, eles podem sobreviver, a consciência dele pode sobreviver através do único finta de DNA, ou seja, o Zizker poderia ativar ali no Kevin um Zizker 3. Tem o Zizker original, aí ele foi lá, possui uma floral, aí o Omnitrix escaneou DNA na floral, e o do ectonoride também foi escaneado por Omnitrix através do single string of DNA. A consciência dele ficou no Omnitrix, aí o Zizker que a gente conhece é o Zizker 2. Aí como o Kevin absorveu o fantasmático, o Gênesis dele foi no passado, aí ele também tem essa parcela delineada do Zizker, então poderia ter um terceiro Zizker ali, o próprio Duncan já falou que poderia acontecer isso, do fantasmático ir lá e possuir o Kevin e tudo mais, e fazer um trama em cima disso seria bem legal, né? Diga-se de passar por causa que por mais que o Kevin quando ele estava na nulidade, o Carl, ele ensinou o Kevin a sair daquela forma mutante e absorver matéria em vez de energia, mesmo assim os genes dos alienígenas que ele absorveu ainda estão dentro dele, só que estão adormecidos, entendeu? Então qualquer hora ali, se ele dominasse tudo mais, o Zizker poderia sim ser ativado e possuir o próprio Kevin, tá entendendo? Então é isso, foi uma resposta bem interessante, por mais que a pergunta foi esquisitinha, mas gerou algo bem legal que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. É isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, se inscreva no canal, se for seu ex-seja membro, ative o sininho, falou e tchau!